Muito bem, aqui é o Luiz e hoje vai ter nosso amigo Among Us Pra quem não sabe, meu nome é Guga Mas vamos colocar assim o meu nome, olha só a doura, tá? Vamos colocar assim, tô falando, né galera? Vamos colocar o meu nome, Luiz André Luiz André Um, galera Vamos lá, vou entrar aqui Não deu Vou entrar aí na Bia Beleza, já entramos Aqui eu não vou falar nada, gente Vai lançar 10 vídeos de Among Us no canal Ou mais, se vocês quiserem E a meta é 30 likes Eu espero que vocês me ajudem Eu quero fazer um favor pra vocês Você é um impostor Eu sou ótimo de impostor, eu sei Eu já matei hoje um cara Quando ele tava Quando eu tava perto dele, mano Aí o cara foi me detetorou Aê, galerão, vocês deram like? Eu sou impostor, gente Eu vou passar aqui Calma aí, galera Eu vou aqui Indicando o sonho Vamos lá Matei um Eu até vou reportar, galera Beleza, reportei Vamos mentir pra galera Dizendo que hoje Vamos falar aqui Que o Bruno matou na minha frente Bom, galera Mentimos Dizendo que o Bruno matou na minha frente A morte foi feia Galera Enganamos, galera Já enganamos Primeiro Dizendo que a gente vai votar no Bruno Aí a gente tem que ter mais de ganhar Aí a gente Eu e o Vuxi Maria E a Linda Vamos ter que matar o Inê O Dragon e a Pardinha Nós três vamos ter que se juntar Muito bem, Inê Isso Gente A nossa amiga Galera A gente ultra que mentiu Agora eles vão passar a bola pra mim E só de prevenção Calma aí O Inê tá me seguindo Não Vixe Vixe Maria O que que o Inê quer? Não sei o que é pão Ganhamos A gente ganhou Galera Eu ia ser o meu primeiro Em cima deles Então, galera Muitos vídeos De Inglês no canal Dão certo Ah, gente Daqui a pouco eu vou revelar Uma coisa pra vocês Lembrando E o que vocês me perguntaram Por que eu não Eu não tô gravando Eu vou sair só na sexta, tá? É outra rotada agora Agora eu não sou impostor, gente É um impostor Vamos Quem vocês acham que é Vem Deixa eu Nossa, mano Eu sou um Eu sou um completo idiota Acabei a task Bom, Among Us É um jogo bom Eu tô achando que é o Bruno Quem reportou? É o Bruno Gente É o Bruno, gente Ou a Vixemaria Porque é a Vixemaria Pedir pra ela votar O Bruno Ele votou em mim Mas não Gente Ele é foda Ele quer se Se mancar Mas é o Bruno Você que é Ó Até eu vou Vamos seguir o Bruno Vamos Vixemaria Gente Eu acho que é ele mesmo Ó Ó lá É o Bruno Vai Vixemaria Olá Maria J Íú J Íú J Íú Maria Gente O que é isso? O que é isso?